Boa tarde, meu nome é Ana Luísa Pavão, eu sou coordenadora adjunta do ProQualis, do ICIC de Fiocruz. Estamos falando aqui diretamente do estande do ProQualis no primeiro congresso da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Hoje a gente está entrevistando alguns dos selecionados para a premiação do prêmio Walter Mendes, que vai selecionar o melhor trabalho em experiência exitosa e na categoria trabalho científico. Então eu estou aqui ao meu lado com o Rodrigo, que fez uma apresentação muito interessante e eu queria que ele falasse um pouquinho para a gente, assim, da formação dele, da atuação profissional dele. Ele que já, como infectologista, já participou de um webinar do ProQualis. E aí eu queria perguntar, pedir para que você falasse um pouquinho de onde foi desenvolvido o estudo, o local de realização do estudo e resumisse os principais resultados desse trabalho, do que se trata a pesquisa e, por fim, falasse para a gente qual você acha que é a grande contribuição do seu trabalho. Obrigado, Ana. Eu sou médico, eu sou infectologista, eu coordeno a Comissão de Controle de Infecção do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E o webinar, na época, foi relacionado às pneumonia relacionadas à ventilação mecânica. E ao final do webinar, eu comentei sobre que a gente estava num processo de implantação, num trabalho interdisciplinar de prevenção de pneumonia não relacionada à ventilação mecânica. Que a gente vai olhar na literatura, tem muito poucos dados a respeito desse tipo de prevenção ou de aplicação de bundles para esse tipo de infecção. Tudo que a gente vê relacionado às pneumonia associadas à ventilação e os outros processos de risco dentro do hospital, como, por exemplo, desnutrição, uso de sonda para alimentação, existe muito pouca evidência de que tipo de intervenções vão resultar em benefício. Então, nós criamos um grupo interdisciplinar composto de nutricionistas, nutrólogos, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, fonodiólogos e dentistas para estudar um bundle, um pacote de medidas de prevenção para a gente poder aplicar na instituição, um hospital de clínicas, um hospital terciário ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, onde atende pacientes clínicos, cirúrgicos, transplantados. E a gente identificou em 2015 que mais ou menos 30% das causas das nossas pneumonia estavam relacionadas ao uso de sonda, ou pela desnutrição ou pelo fator próprio mecânico da sonda e de um risco maior de aspiração. Aí nós implementamos medidas específicas de cuidado de pacientes com sonda, como alimentação com cabeceira 30, 40 graus, cuidado com a infusão da dieta, que ela seja infundida de fato, cuidados com a liberação do uso de sonda através de uma liberação mais rápida do raio-x. O serviço de radiologia também participou do processo onde eles priorizam esse tipo de raio-x para que o paciente não fique tanto tempo para que a dieta seja liberada, não fique tanto tempo sem se alimentar. Então todo esse processo, nos últimos dois ou três anos, trouxe benefícios diretos na assistência do paciente, benefícios na melhoria do processo de cuidado e benefícios na redução das taxas de infecção por pneumonia. Nós reduzimos em torno de 40% as taxas de pneumonia só atuando nas pneumonia relacionadas à sonda. Então a gente tem ainda espaço para reduzir mais as pneumonia ainda. E que ponto eu vejo como de importância desse protocolo implementado, além dos resultados obtidos, é que ele é um protocolo basicamente centrado na mudança de comportamento. Ele não inclui nenhuma tecnologia nova, não tem custo de implementação de tecnologias fora mudança de comportamento, que é difícil de fazer, é trabalhoso, mas qualquer instituição pode fazer, porque a gente não colocou nenhuma tecnologia caríssima lá de prevenção de pneumonia. E sim, foram pequenos ajustes em vários pontos de uma cadeia de processo que tinham oportunidades para ser melhorados e que trouxe um resultado que é um sinergismo de todas essas ações aí diretamente para o paciente. A gente estima que possa ter salvado 17 vidas aí nesse período de 2 ou 3 anos de atuação desse protocolo. Então é um impacto diretamente no paciente, mexendo com o processo de trabalho dos profissionais de saúde na instituição. Obrigada Rodrigo pela participação e parabéns pelo seu trabalho. Legenda Adriana Zanotto